Olá, turma! Tudo bem? Chegou a hora de mais uma música. E para ficar mais divertido, a Pro fez um instrumento para vocês. Eu peguei um potinho com tampa aqui na minha casa e coloquei um pouquinho de arroz, tá vendo? E agora eu vou tampar. Você pode fazer com qualquer potinho com tampa. E se você não quiser colocar arroz, você pode colocar feijões ou pedrinhas, tá bom? Só para a gente fazer um barulhinho e para ficar mais animada a nossa aula. Vamos lá? Turminha, a Pro vai cantar a música da Barata. Vocês já conhecem? Vamos lá. Eu vou cantar e vou chacoalhar o meu arroz para fazer um barulhinho, tá bom? E você também bem? Chacoalhe aí para ficar a nossa aula bem animada. Então, vamos lá. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem, é uma só. Ah, haha, haha, oh, ho, ho, ela tem, é uma só. Ah, haha, oh, ho, ho, ela tem, é uma só. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ah, haha, oh, ho, ho. O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela Olha agora! A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo Muito bem, turminha! Esta foi a musiquinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!